Zé, bloco 2, por que a ministra da Saúde virou alvo do Congresso? Essa é a pergunta, a gente tem visto, tem uma epidemia de dengue em todos os bairros de São Paulo, o problema é grave, tem críticas de que faltou da parte do governo federal mais agilidade, apesar de saber que esse combate tem que ser feito na esfera municipal, aí tem um jogo de empurra sobre as culpas e tal, e ela está no alvo. A gente tem visto, nas últimas semanas, uma pressão grande sobre a ministra da Saúde. Por que ela virou alvo do Congresso Nacional, Zé? Então, Kennedy, toda vez que eu vejo um jabuti na árvore, eu vou procurar quem colocou ele lá, já que jabuti, a gente sabe, não sobe em árvore. E não voa. Muito menos. Então, essa crise, crise não, essa onda de ataques à Anísia Trindade, ministra da Saúde, de que a primeira ministra mulher da Saúde comanda o SUS, que é talvez o maior sistema de saúde pública do mundo, e apesar das críticas muito bem sucedido, e que tem 75% de seus funcionários do sexo feminino, portanto, ter uma ministra da Saúde não é mais do que obrigação, a Anísia começou a ser, a virar alvo, em março. Aí tinha lá, tem a crise da dengue, falta de vacina, né, coisa se ampliando, tinha uma crise de hospitais federais no Rio de Janeiro, o Arthur Lira foi porta-voz dessas críticas, começou a pedir a cabeça da ministra nos bastidores, e até o Lula, numa reunião ministerial em março, deu uma cobrada na Anísia e ela se emocionou, não responder, dizendo que era mulher e não precisava falar grosso para ter autoridade, ela defendeu a sua gestão, etc, etc. Mas ficou essa impressão de que o problema era a dengue ou era a crise de gestão. Olhando os números, como você sabe que eu tenho predileção por isso, Kennedy, eu descobri que não tem nada a ver com dengue, muito menos com crise de gestão em hospital federal. É tudo o velho e bom dinheiro. Por que eu digo isso? Nada menos do que 93% das emendas liberadas pelo governo são do Ministério da Saúde, 93%. E quase todos, esse dinheiro dessas emendas, 94% são emendas fundo a fundo, sai diretamente do Fundo Nacional de Saúde para o fundo das prefeituras, uma conta única. Então sai daqui, do meu bolso, do nosso bolso, direto para o bolso da prefeitura, que vai misturar esse dinheiro lá nessa conta única e ninguém vai saber direito como é que ele foi gasto. Um dos grandes problemas dessas emendas fundo a fundo, que não é uma invenção nova, mas estão ganhando força depois que acabamos com o orçamento secreto. Esses repasses do governo federal, como caem nessa conta única, o dinheiro fica disperso ali e é difícil de fazer um controle externo da sua aplicação. Os municípios têm que mandar lá um relatório de gestão uma vez por ano, mas cobrança, você nunca viu um ministro, um prefeito ser cobrado publicamente por conta da execução dessa grana, entendeu? Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de 7,5 bilhões de reais que foram empenhados pelo Ministério da Saúde em emendas individuais de deputados e senadores nessa modalidade fundo a fundo apenas nas últimas duas semanas. E aí diminuiu muito a pressão sobre a Anísia, porque essas eram as emendas que estavam represadas, que os caras queriam ver empenhadas logo para ter efeito sobre a eleição municipal que vai acontecer no segundo semestre. O empenho é uma fase da execução orçamentária que é uma reserva do dinheiro, e fala, olha, pode contratar o que você quiser, e que o dinheiro está garantido. não é ainda a liberação, não é o pagamento, não tem uma transferência ainda de um cofre para o outro, mas vai haver, já está garantido que vai haver. Uma vez empenhado, tem que ser executado. Então, toda a briga, para mim está claro agora, toda aquela manancial de críticas à Anísia Andrade, era por causa dessas emendas que estavam represadas. Anísia Trindade. Anísia Trindade, desculpa. E corrija também, que de vez em quando eu erro, Zé, de vez em quando eu confundo o sobrenome do Chiquinho Brasão. Me ajuda. Obrigado, obrigado. A Anísia Trindade, ela está sendo alvo disso tudo, porque ela e o Alexandre Padilha, que também foi alvo, estavam segurando a execução dessas emendas. se tinha motivo, se não tinha, e aí é uma outra questão. É outra discussão, e vale até discutir, saber se deveria ter liberado antes e tal. Mas está explicada o porquê. Porque, assim, mas isso não quer dizer nada, Toledo. Claro que quer dizer, porque eles escolheram liberar, primeiro, tem um monte de outras emendas, de outros ministérios, de outras modalidades, que não são essas emendas fundo a fundo. Tem milhões de outras opções para liberar, mas escolheram liberar justamente essas emendas em massa, concentrado em praticamente três ou quatro dias, é porque é aí que a coisa estava pegando. E aí, liberou esse dinheiro, o Arthur Lira virou Arthurzinha, Lirinha, Paz e Amor. Lirinha, Paz e Amor. Quer dizer, não tem... As relações de causa e efeito são meio óbvias, não é que precisa se debruçar sobre a execução orçamentária com lupa, não. É flagrante, está saltando aos olhos como esse dinheiro foi liberado de uma maneira atabalhoada, quase, tudo muito concentrado em três ou quatro dias, tudo concentrado no Ministério da Saúde, tudo concentrado na Fundação Nacional de Saúde, justamente nas emendas que vão do dinheiro que vai de um fundo para o outro fundo, que vai ter pouquíssimo controle sobre a execução desse dinheiro. Ou seja, os caras estão fazendo a festa e estão reclamando por causa disso. Não tem que discutir maior transparência para onde esse dinheiro vai, porque fica fácil assim, né? Assim é gostoso ter parlamentarismo de achaque. Assim é bacana. Vai lá, pega a grana, manda, mistura com uma grana, está sendo bem aplicado? É um negócio, porque o discurso não combina com a prática. Quando vai para a Faria Lima, quando dá entrevista no jornal, na TV, no rádio, é uma conversa. Na hora que faz a reunião de líderes e opera ali o bastidor, é outra coisa de que se trata. E aí não é demonizar gasto público, não demonizar emenda, nem política. Aqui nós defendemos a política. Esse é um programa que respeita a política e quer a política. Estamos vendo uma distorção da democracia brasileira no sistema de governo, porque está na cara da gente, da imprensa inteira. Então tem que dar nome, tem que chamar pelo que é. Não podemos normalizar o que é anormal. É anormal um Congresso querer ter tanta responsabilidade do Executivo, o poder do Executivo controlar tanta verba e não dar satisfação, porque o Executivo tem que dar. Tem maior controle sobre os gastos da Anísia, dos demais ministérios. É só isso, é só não normalizar. Mas agora a gente está em uma fase, Toledo. Estava aqui o Danilo Sotero, o Rogério, que eu tenho que... Enquanto você pensa na síntese aí, ele falou assim, precisamos de uma frente ampla para conseguir vencer a enquete. Né? Então, porque a enquete... Eu não sei como é que ficou a enquete aí. Agora, quem respondeu... Ah, vamos lá. Posso falar? Ficou assim. Então, pode falar, pode falar. Fala você, não, fala você, Toledo. Não, eu gosto que você fale, fale você. Eu ia sugerir o seguinte, Kennedy, eu ia sugerir implementar essa frente ampla. Já. Entendeu? Porque assim, quem respondeu melhor, está aqui, Kennedy, parlamentarismo de achar, que o Congresso quer todos os bônus e nenhum ônus. Público, parla, chantageismo sem responsabilidade. Eu sugiro que a primeira resposta seja Kennedy barra Danilo, porque a resposta de vocês foi parecida, entendeu? Eu já estou fazendo, já estou criando uma frente ampla aqui. Isso, já vou fazer uma aliança com o Danilo. Eu sou aliancista, é importante. Exatamente. Porque agora virou moda a frente ampla. A gente vê a extrema de, a direita fazendo aliança e dizem que a frente ampla. E bolsonarismo moderado, Zé, tem outra coisa que está no folclore político inventado de novo. Inventaram o bolsonarismo moderado. O bolsonarismo é violento, é misógino, é autoritário, é golpista, mas tem uma ala moderada no bolsonarismo. A imprensa descobriu no final de semana aí e durante a semana. Eu fico encantado com a capacidade de análise. Fascismo light. Fascismo light. Exatamente. É o fascismo light. Olha só. Fala, Zé. Só para terminar aqui, Kennedy, a minha síntese é a ministra da saúde virou alvo por causa das emendas represadas. Tá bom. Pode falar de dengue, hospital, o que você quiser. O que quiser. Os números mostram que é outra coisa. Agora, só uma curiosidade, Kennedy, estava olhando aqui a execução das emendas por partido. Qual foi o partido que teve o maior percentual de emendas atendidas nessas últimas... Esse ano, foi a União Brasil dentro do Ministério da Saúde. 74% das emendas, essas emendas do Ministério da Saúde, fundo a fundo, já foram executadas, já executou 74% das emendas desse tipo de emenda. E não é a maior bancada, porque são o PL e o PT, as duas maiores. Então, o PL teve só 58%, e o PT 56%. E sabe qual foi o partido que teve a menor taxa de execução? O PSOL, 12%. Ser aliado do governo é uma questão relativa. Agora, eu achei curioso o seguinte, que o governo executou mais as emendas, proporcionalmente, do União Brasil, do PSD, do Pacheco, e do MDB. Centrão na veia. Mas é um central, mas o PT já ficou, o Duarto Lira, já ficou com 62%. Abaixo. Ele está tentando rachar ali, eu estou achando que eles estão mandando as emendas ali, já pensando em uma sucessão na Câmara. Eu acho que sim. Olha só, Zé, então, você fez a sua síntese. Antes da gente chamar a Mariana, vamos pegar e lhe são os comentários rapidamente aqui, o Fuka Cacildes, o problema foi o Hospital de Bom Sucesso do Rio de Janeiro, mais o secretário em Cabo Frio. Rafael Batista, acompanho vocês desde os análises, só hoje estou acompanhando ao vivo. Um abraço. Obrigado, Rafael. Os caras criam uma pancada de ministério, inflam a máquina e agora querem mandar a conta para o povo. Porque é isso também, porque pedem ministério para o Lula e continuam cobrando mais emendas. Maria Souza, o Ministério da Saúde precisa mesmo melhorar a sua comunicação, além de ter como fiscalizar o uso das verbas liberadas. Infelizmente, ainda existe muito desvio de verba da saúde. Essa é a opinião da Maria, professora Amira Vidala, bolsonarismo moderado, deve ser algo como o nazismo light, ou o fascismo light, como o Toledo acabou de falar. E aí E aí E aí